Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, seu canal AESAF Construções e Reforma. Vamos fazer agora um contrato simples de cimento, areia e brita, para fazer uma coisa não estrutural, ou seja, para fazer um contrapiso, uma calçada onde você não vai ter caminhões subindo sobre ela, e ela vai resistir muito bem para você fazer contrapiso dentro da tua casa, dentro de uma loja, ou seja, assim. Então, ou seja, nós vamos pegar aqui umas medidas, no cimento areia e brita, como já falei, não estrutural, um saco de cimento de 50 kg, você vai fazer aqui aproximadamente 4 m² de contrapiso naquela espessura de 5 cm, vai estar um bom rendimento ali. Então, para que você consiga fazer isso, você vai fazer uma mistura aqui, de um saco de cimento, aquelas latas de 18 litros, a chamada lata de 20, né, você vai pegar 7 latas e meia dessas de areia, e vai pegar 10 latas também de 18 litros de brita, né, se possível você usar a brita 1, as britas pequenas, para que, né, aquelas britas, por exemplo, número 3, são grandes, para não ficar, é, sem dar um bom acabamento, tá. E você pega ali 2 latas e meia de água, é, para terminar essa dosagem, se concreta ali. E você vai conseguir fazer um concreto maneiro ali, né, conforme eu falei aqui, ok? É isso aí, curta o canal, compartilha o vídeo para que o canal seja conhecido, dê o seu like, tá. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.